No tag de volta e gurizada vamos pra mais um vídeo, isso mesmo, vamos falar agora sobre as últimas informações, não somente do tricolor, mas também sobre uma situação lá na Europa, isso mesmo, antes de começar o vídeo, eu quero lembrar pra vocês, eu vou falar pra vocês agora da OneWin, a OneWin é um lugar pra vocês se divertir e ganhar aquela graninha marota, vou mostrar como é fácil, primeiro vocês clicam no primeiro link que tá no comentário fixado, e vocês vão entrar nesta página aqui, que é da OneWin e vocês vão utilizar o código promocional no tag pra fazer o cadastro, clicou em registrar-se agora, registrar-se lá em cima, tá vendo? Tem uma opção registrar-se verdinha, clicou lá em registrar-se, tu vai preencher todos os teus dados aqui, bem conforme está solicitando aqui o telefone, e-mail, senha, e não se esquece de clicar em código promocional e colocar aqui o código no tag. pra vocês ganharem até 500% de bônus aí no teu primeiro depósito. Belezura, se cadastrou, fez teu depósito, já tá com dinheiro lá, vamos então para o Speed Cash. Vocês podem ver aqui, ó, em OneWin Games, clica pra ver todos, e vocês vão ver a opção do Speed Cash. E a ideia do game aqui é qual? É vocês fazerem duas apostas, né, ao mesmo tempo, e não pode deixar o carro ali explodir, né, ele sair da pista ali, antes de tu apertar pra tirar. Tá, vamos fazer as apostas agora, tá, vou botar 400 em cada carrinho, beleza? Vamos lá, agora. Cliquei em apostar, cliquei em apostar, agora é só aguardar. E começou, o primeiro já foi preso, hein, eu vou ter que retirar o outro aqui pra recuperar meu saldo, olha aqui, olha aqui, 2, 2, 2, 2, foi. Tiramos, 920, lucramos 120 reais nessa, hein. Entra no primeiro link no comentário fixado, vai lá e aproveita pra vocês conseguirem também lucrar. E lembrando, vocês têm que ter mais de 18 anos aí pra fazerem esse tipo de jogo. Vai lá na OneWin, primeiro link no comentário fixado. Vamos lá então, gurizada, primeiramente vamos começar pelo Tricolor Imortal, que vai pegar agora na semifinal o Ipiranga de Erechim. Porém, o Grêmio terá 6 desfalques, pesado é isso mesmo, o Grêmio terá aí. Kahneman, que está suspenso, Carbacho, que foi aí convocado pra seleção do Uruguai, Vila Sante, convocado pra seleção do Paraguai. Esses 3 jogadores, caso o Grêmio passe para a final, irão retornar. Porém, tem outros 3 desfalques que não se sabe se eles vão ainda voltar para a grande final. Que são o Fábio e o Pepe, que estão com uma lesão, com dores na coxa esquerda. E o Cristaldo, que também está lesionado, só que com dores na coxa direita. Os 3 jogadores serão avaliados e ainda não se sabe se terão condições de retornar para a final, caso o Grêmio passe de fase. Com isso, gurizada, o time do Grêmio provavelmente será assim. Adriel no gol, Bruno Vini e Bruno Alves na zaga, João Pedro na direita, Reinaldo na esquerda, Bitelo e Thiago Santos. Isso mesmo, Thiago Santos vai assumir a titularidade. Lá mais à frente teremos Ferreira, Fina, Tassiano. E lá na frente, na ponta, teremos aí o nosso artilheiro, Luizito Soares. Dá para passar? Gurizada, convenhamos, isso aqui é Grêmio, né? Isso aqui é Grêmio e daria para passar mesmo com o Thiago Santos. Vamos apostar na força do nosso time, na força do nosso elenco e, obviamente, na força da nossa torcida. Além disso, vamos então falar agora sobre uma coisa lá na Europa que está acontecendo, tá? Como eu falei, eu vou trazer agora informações aí diversificadas, não somente do Tricolor. E o que pode acontecer na Europa, Onoteg? Um Sheik vai fazer uma nova proposta para o Manchester United. Isso mesmo, pode ser vendido aí por um valor nunca visto antes. O Sheik Jacin Bin Hamad Althani vai fazer uma nova proposta para comprar o Manchester United. E isso pode acontecer, tá? Isso pode acontecer e o Manchester United ser, de fato, vendido para esse Sheik. A proposta vai estar na mesa, vai ser discutido. Diversos fatores e o Manchester United pode ser uma nova potência aí, né, no futebol. O Manchester United já tem camisa, né, tem história. E agora com o Sheik investindo bilhões no time, a ideia é do time virar uma potência ainda maior. Beleza? Gurizada, o que está em jogo aqui, tá? Ah, Onoteg vai ser vendido por quanto? Estão falando, né, avaliam o Manchester United em torno aí de 6 milhões de libras. Isso mesmo, o Manchester United estaria aí equivalente a 6 milhões de libras. Isso daria, só para vocês terem uma ideia, mais ou menos 38 milhões e meio de reais. Então é muita grana envolvida para o Manchester United. Outra informação também, o desempenho de Pedro Raul. Isso mesmo, o atacante, o centroavante lá do Vasco, que inclusive foi cogitado desse jogador vir para o Grêmio, cara, não está agradando nem um pouco esse desempenho do Pedro Raul. E o Vasco já está de olho no mercado, né, para tentar contratar um novo centroavante, porque já está vendo aí que o jogador não está compatível a um campeonato brasileiro, né, vestindo a camisa do Vasco pelos números apresentados até aqui, jogando no Cariocão. Então, por esse motivo, o Vasco já está muito preocupado e de olho no mercado para tentar contratar algum outro centroavante para ou revezar com o Pedro Raul ou até mesmo pegar a titularidade que o Pedro Raul hoje tem no Vasco. A diretoria Cruz Maltina quer fazer pelo menos mais três contratações até o dia 3 de abril, quando a primeira janela de transferências do ano se fecha. E lá na Europa também, Rafinha Alcântara entra no radar de um clube brasileiro e pode ser anunciado em breve. Isso mesmo, o meio campista Rafinha Alcântara pode estar retornando para o Brasil. Ele surgiu aí como uma grande promessa no Barcelona, chegando até a seleção brasileira e mais tarde acertando a sua transferência para o PSG. Apesar de passar por grandes equipes, o Rafinha não se firmou e acabou tendo muitos empréstimos. O Rafinha atualmente está atuando no futebol da Arábia Saudita, mas aos 30 anos de idade, o jogador deseja atuar no futebol brasileiro novamente. E após manifestar esse desejo, o meio campista entrou no radar de uma das maiores equipes aqui do Brasil e pode ser anunciado. Ah, que time é esse, Notec? Flamengo. De acordo com informações divulgadas pelo portal Coluna do Flamengo, o nome do Rafinha voltou a ser fortemente ligado ao Mengão. E o meio campista pode ser o novo reforço do rubro negro, ainda nesta janela de transferências. E o jogador conta com o aval de Vitor Pereira, que segundo fontes, o nome do jogador já tem o aval do treinador do Flamengo, que deseja reforçar o seu meio de campo, principalmente na faixa que ocupa o Uruguai de Arrascaeta. O treinador acha que a chegada do Rafinha pode aumentar a competitividade dentro do elenco rubro negro. Lembrando que Vitor Pereira, treinador do Flamengo, pede muitos reforços ainda no Flamengo, para até ele se manter como treinador do Flamengo. Diz que o problema do Flamengo, né, seria uma falta de reforço. Ai, ai, ai. É cada desculpa que esse cara dá, né? Mas, enfim, por usar das informações, por enquanto, são essas. Quero que vocês também assistam o meu penúltimo vídeo, que eu fiz lá no estádio do Criciúma. Eu fui lá no jogo do Criciúma contra o Havaí. Um baita de um jogo. Teve 30 pênaltis. A torcida deu um show. Eu quero que vocês vão lá, comentem. Comentem bastante no vídeo lá. Ah, cheguei aqui na tag. Sei lá, irmão. Comenta qualquer coisa. Ah, vim pelo vídeo dos desfalques. Vim pelo último vídeo. Comenta qualquer coisa para eu saber que vocês vieram por esse vídeo, beleza? Para dar uma força, que eu pretendo aí trazer mais vídeos aí em outros estádios, em outros jogos que não sejam só do Grêmio. Tamo junto? Valeu, gurusada. Deixa o likezão, te inscreve no canal. E até o próximo vídeo. Falou e fui!